Nós sabemos que todos os vereadores que apresentaram suas emendas, eles buscaram junto à sociedade pato-brancense algumas necessidades, algo assim urgente que tem que ser feito e que agora chegando lá para o Executivo certamente estará sancionando e na sanção elas estarão aptas a ser já executadas através das obras, das emendas impositivas dos recursos dentro do orçamento de 2020 que será certamente executado porque existe uma lei federal e a lei federal diz que o Executivo tem que executar as emendas impositivas dos vereadores. Cremos que é um grande avanço, um grande passo e nós sabemos que dessa maneira o Legislativo certamente será muito mais valorizado e será também visto assim como um órgão, a Câmara de Vereadores que estará solucionando também, ajudando o Executivo a solucionar os problemas que são muitos em nossa cidade. A Câmara de Vereadores